Aioa, ei-ei, aioa, é Aioa, ei-ei, aioa Aioa, ei-ei, aioa Aioa, ei-ei, aioa Brindo a casa, minha família Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Pensadores, minha família É, aioa, ei-ei, aioa Mais de gente onde eu pergulho, sei, sei Mais de gente onde eu me sinto por um tempo Eu acordo com uma ressaca, guerra Esporte na cabeça, eu me reto Mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina a crida, nos dá juízo Juizou Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina a crida, nos dá juízo